Ahá! Sou eu mesmo, seu amigo Ó, tô aqui só pra mostrar Pra vocês os desenhos bonitos Que me fazem, ó aqui a fanart Ó, fanart, tem três Esse aqui é dois, três Três fanarts, tá passando aí E aqui, nesse tal de Descrição, tem meu canal dois E tem terror lá, vai ver terror E tem Twitch, segue na Twitch E eu tô em live, eu acho Dá like que eu vou virar herói, hoje é o dia Ahá! As meninas tá o quê? Elas foram ensaiar pra banda Ah não, por quê? Eu queria ver as meninas Ih, o professor chegou Tá falando baixo, né? Caramba É o seguinte, ó, presta atenção Meu pau na tua mão Ó, vai todo mundo aqui tirar a provisória Vai todo mundo aqui tirar a provisória do super-herói Eba, eu vou ser herói Não, cala a boca, tu é o que menos Vai ser um herói Ih, tá tendo treta Eu vou dar choque, eu vou dar choque Tá em choque, tá em choque, tá em choque Tá em choque? Ah! Ah! Eu vou olhar ali na janela Eu vou pra janela Ver a janela Ai! Tá meio choque Ah! Vai pra dentro da sala Tá, tá bom Agora Ah! Ah! Corre! O Walmart nunca te quis Por que o Miro tá aqui? O que eu tô fazendo aqui? Vamos sentar, porra Vamos sentar Walmart? 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 Não, eu carrego os celulares Ah! Ah! Arruma um estágio pra mim lá, amigo Eita! Arruma um estágio pra mim lá no Walmart Que eu tô meio duro Caraca, amigo Ai! Meu Deus, torcida Por favor, aqui ó Pera atenção aqui, todo mundo Pode ser, pera atenção Dá pra sair da mesa? Dá pra sair da mesa? Você sabe dessa mesa Ah! Eu precisava descarregar Vai sentar Ó o quatro olhos, puto Vai, ó, quatro olhos Vai, quatro olhos Vai, quatro olhos Cala a boca, cala a boca Cala a boca Cabeça branca Parece um cotonete Vai, ó, cabeça de cotonete O Miro O Miro tá na janela Sai, Miro Você não tem poder Ninguém te ama Vai embora Vai caçar um Cala a boca, menino do choque Cala a boca, menino do choque Por que? Eu não fiz nada Ah! Ô, criança Ah, lá vem o quatro olhos Me encheu o saco Vai, nerd Vai jogar Minecraft Vai Ai, meu orelha Doeu Amigo, esse negócio tá complicado Hoje, hein Essa aula tá difícil Eu não posso ficar duro Na sala de aula mais Ó, a aula começou às sete e meia Já nove e meia Não aconteceu nada Até agora Atenção Vamos fechar Com fome Cala a boca, cotonete Cala a boca, ainda Eu falei pra você fazer fio Você tá roubado Ô, nerdola Se fudeu Vai, nerdola Otário Trouxa Eu não falei nada Ah, eu não quero ficar com esse cara não, hein Não, eu vou ter que carregar meu time nas costas Você gosta de eletrônica? Você tá ligado que quando esse filho da puta ficar sem poder, você que vai carregar ele Eu não vou ficar sem poder, não Eu comi três pilha alcalina antes de sair de casa Pra dar energia Ai, descarreguei Vai substituir até a energia do sol e alcalina Vai substituir até a energia solar Vai substituir Eu? Vai me substituir Meu Deus, o Miro O Miro é anti-matéria Sai da minha cadeira, filha da puta Ai, sumiu Aí, você gosta de uma eletrônica, professor? Meu negócio é rock Meu negócio é rock e roll Achei que você gostava de eletrônica Porque eu tenho bastante Eu tô descarregando um pouquinho Eu tô muito cheio hoje, pera Ai, ele tá louco Nossa, que ventinho bom, hein Ah, não Ele me deixou sem poder Bem feito, tá vendo? Bem feito Bem feito, agora senta nessa Cala a boca, quatro olhos Vai jogar teu Minecraft, filha da puta Cara chato Vai jogar Minecraft Vai, ô, quatro olhos, Nerdola Estranho Vai fazer uma Bhaskaras, vai Eu bato nele Eu bato nele Você pode mexer no teu bar, é? Vão sentar, criança do demônio Depois a culpa é a minha O que esse cara tá falando? O que o Nerdola tá falando? Ele acha que ele manda em alguma coisa? O Nerdola falou que sua mãe era dele Na verdade, você deveriam estar em order aqui, né? Você tá fazendo uma bagunça do cacete Eu pego a tua mãe e tu nem sabe Não cair esse óculos aí É por isso que tu é o rejeito da sala? Porque tu fala essas merda Tira ele, professor Deixa eu de... Deixa eu de líder Tira esse cara da sala, eu não gosto dele Vem cá, ô, super choque Super choque é teu pai, hein Tira esse cara da sala, eu não gosto dele Tira essa merda Tira essa merda Tira essa merda E você que gosta dele Você pode mexer na sala Tira esse cara E você que gosta dele E você que gosta dele Lula